A aposentada Tânia Antunes, que mora no Rio de Janeiro, descobriu que tinha câncer de mama em 2016. Por causa da doença, ela conseguiu sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço numa agência da Caixa. Tânia conta como o dinheiro ajudou no período do tratamento. Quando a gente está em tratamento, você tem que melhorar muito a sua alimentação, por causa da imunidade. Então, assim, eu precisava realmente de dinheiro por causa mais da minha alimentação. O FGTS é uma reserva financeira do trabalhador. Todo mês, o empregador deve depositar 8% do salário em uma conta vinculada ao empregado. Geralmente, a quantia é sacada quando há demissão sem justa causa ou aposentadoria. Mas o fundo também pode ser retirado em outros casos. Entre eles, estão câncer, AIDS ou doenças graves, como a esclerose múltipla, que é degenerativa e não tem cura. O saque também pode ser realizado caso algum dependente do contribuinte tenha essas enfermidades. É o que explica o advogado Diogo Barroso. O trabalhador pode sacar o fundo de garantia. A possibilidade mais comum que a gente conhece é quando ele é demitido sem justa causa pela empresa. Mas a lei que ampara o FGTS possibilita que esses recursos sejam movimentados, não só o trabalhador, mas também como os dependentes deles, eles adquiriram essa doença grave. Nos últimos 20 anos, mais de 970 mil pessoas com câncer sacaram o FGTS, somando um valor de cerca de R$ 5,780 bilhões. Para saber quais são os documentos necessários para saque do FGTS em caso de doença, basta entrar na página caixa.gov.br. Reportagem Flávia Grossi. O FGTS em caso de doença,